Fala galera, Vinífernaldo falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um gameplayzinho aqui do BF2042, o grandioso, o famoso e não flopado 2042. Mano, ó, tem esses dois, tem esses três modos aqui, né, no portal basicamente, que eu tenho certeza que se eu buscar eu não vou encontrar, mas ó que interessante, infantaria ali, um conquista na real, né, só de infantaria, algo que eu acho interessante, porque esse jogo não tem mapa full infantaria, eu curto muito jogar full infantaria, porém esse jogo não tem, e dessa forma aqui você encontraria, né, pelo menos temporariamente, um modo ali pra você jogar full infant. E do outro lado aqui temos um TDM com veículos, né, vai ter veículos aí no TDM que pode ser interessante e diferencial também, mas infelizmente eu acho que eu não vou encontrar nada, né, porque os BR, assim, quase não estão jogando esse jogo, e esse jogo você não consegue buscar servidor gringo basicamente, então é um treco bem difícil de encontrar essas partidas. Eu vou buscar aí, vou mostrar pra vocês se eu encontrar ou não encontrar nenhum dos dois, tranquilo, mas vamos jogar aí um pouquinho do 2042 no dia de hoje. Bom, já tô buscando aqui o conquista, e enfim, eu não acho que vai encontrar, mas enfim, deixa o likezão se curtiu o vídeo, beleza? Não curte o game, mas curte o trampo aqui no canal, curte os vídeos, deixa o like aí pra fortalecer o trabalho, tranquilo, valeu demais, e, ó, encontramos, mas eu acho que não vai ter ninguém, vamos ver. Encontramos aqui, então, olha que beleza, meu irmão, full players, olha só, que é com as armas do 2042, né, full players aí, ó, e o inimigo ali tá, mano, arregaçando a gameplay. Bom, basicamente é isso, 1x1 num mapa desse tamanho, acho que em 15 anos aí a gente vai encontrar umas 3 vezes, essa partidinha durar as 15 anos, mas enfim, esse daqui não encontramos, vamos testar o outro lá. Olha só que beleza, mano, a gente vê essa tela assim, já dá um ânimo, não dá? Já dá um ânimo, velho. Você vê esse mapa extremamente clássico, é um dos mapas mais clássicos da franquia, e, enfim, buscando um TDMzão, mano, que é mais clássico ainda, apesar de ser aí com veículos, né, que é o diferencial desse TDM, mas, mas, será que vai ter quantos players? Eu chuto x1 novamente, ou será que não? Vamos ver, vamos ver, ó. Boa, boa, iniciando, já escutei explosão, quer dizer que pode ter players. Olha que beleza, x1, mano, aquele x1 maroto, velho. E o cara tá de tanque ali, tá atirando na onde? Tem bots? Que tristeza, velho. Cadê o tanqueiro maluco? Olha ele aí, ó, e aí tanqueiro? Pô, mas eu achei que era outros veículos, né, vai ter tanque, mano, no TDM. Vamos tirar esse x1 aqui, cadê ele? Ih, tá vazando aí, tá fugindo, meu bom. Por que fugindo? Por que foges? Para de fugir, velho. Fuja não. Pô, ele não explode nunca? Tá de sacanagem. Ó, ele saiu do tanque, eu acho. Saiu do tanque? Saiu não, saiu não. Ganhei o x1, pronto, ganhei o TDM. Ganhei o TDM. É isso aí, tá valendo. Bom, vamos nessa, então, ó. Estamos aqui no único mapa que encontra a gente, no único modo, na real, que encontra a gente. Que é no Conquista, né, o Conquista padrão. Até o Breakthrough lá, que é o Ruptura, é difícil de encontrar. É Ruptura, né, o nome? Mas, enfim, estamos aqui. Encontrei uma partidinha. Parceiro. Mano, mas onde que tu vai? Deixa eu botar aqui, porque eu comecei a jogar um pouco de Boris, mano. Eu sei que é... Olha esse moleque. Eu sei que é roubado, eu sei que é quebrado. Mas, mano, ele é muito mais forte do que eu pensava. Tipo, eu tenho várias e várias horas desse jogo, porque, assim, o jogo é bastante no lançamento e tal. E eu não tinha, basicamente, jogado com o Boris, mano. E eu demorei muito tempo pra jogar com ele. Só fui jogar agora e ver o quão quebrado, o quão forte que esse boneco é. Mais forte do que eu pensava, tá ligado? Porque você manda a torreta ali, ela mata muito rápido, ela atira muito rápido no cara. E também, ela marca o cara através de qualquer coisa que seja. Tipo, se o cara passar atrás de uma parede, a torreta começar a atirar, vai marcar o cara. Então, você vai saber, basicamente, os movimentos do cara. É muito insano, mano. E o cooldown, né, pra você conseguir colocar outra torreta, é rapidinho. Obviamente, se você botar outra torreta, a outra vai sumir, né? Não vai dar pra encher o mapa de torreta. Mas, velho, é muito... É muito insano, velho, a torreta do Boris. É muito insano, mano. Deixa eu mandar a torreta aqui, ó. Ó. Quantidade de gente ali. Foi a torreta que matou, tá? Eu só acertei. Olha aí, a torreta deixou ele marcar. Não, mano. Nossa, quanta gente veio por ali. Torreta, torreta, vira que tem um monte de gente ali, torreta. Tu tem trampo hoje, torreta. Pera aí, deixa eu vir pra cá. Ah, se é que ligeiro botar a torreta ali. Inclusive, a maestria com o Boris, eu acho que é só com a torreta, né? Você manda a torreta e a torreta vai acertando o cara, né? Porque eu vou ter que vazar. Não deu tempo ainda. Pô, tinha que acabar de nascer. O cara já tava lá. Besteza demais, ó. Eu nasço aqui sem cover, sem nada. Eu acho que a torreta não acerta ele ali. Ele tava pra lá, né? Tá, enfim. Se subir aqui, ó. Botar a torreta ali de alguma forma. Vai ter um sniper. Vai dar... Ah, não. Ele tava bem aqui, o cara. Aqui, ó. Dá pra subir. Se eu mandar a torreta aqui, a torreta faz a gameplay. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí, parceiro. Vou mandar a torreta. Olha ali a galera ali. É, não consegui acertar. Ah, será que a torreta não vai ter o Ranger? De Ranger, né? Ranger é outra. Esse aqui, ó. Chamar o Ranger. Será que a torreta não tem o Ranger desses caras? Vou pegar ali. Fazer um movimento. Tem uma torreta também. A minha torreta, eu acho que vai fazer nada, mano. Que tristeza. Bora, Ranger. Fortalece o rolê aqui. Tem alguém por aqui, mano. Ali é o Ranger do inimigo. Tá errando tudo. Que novidade. Novidade, Ranger. Como é que eu matei esse cara pinando todos os tiros? O ruim de jogar com o... Com o Boris. É que você não tem as plaquetas, né? Que eu tô acostumado a jogar com as plaquetas e tal. Você não tem as plaquetas e não tem o gancho também, tipo... A mecânica dele é botar as torretas. Que tem esse especial aí. Esse diferencial que vocês viram. Eu não sei por que ela não acertou ali, velho. A galera. Mas se você consegue botar num canto específico, velho. Nossa senhora. Dá pra pegar várias kills. Mas assim, meu estilo de gameplay é mais avançando, né? Se você for defensivo, é melhor ainda esse boneco. Por isso que a galera odeia tanto ele. Vamos pra lá, time. Vamos pra lá, vamos pra lá, rapaziada. O boneco vai pulando, mano. Bicho, corre, velho. É só correr, meu bom. Será que tem uma galera aqui? Vou botar uma torreta, mano. Não, aqui não tem ninguém. Tem uma torreta aqui, ó. Péssimo lugar pra botar uma torreta. Porque a galera tá tudo lá na frente, né? Se bem que ó, a torreta aí, ó. Ó a torreta aí, ó. Me mostrou onde ele tava. Eu acho que ele detonou a minha torreta ali, mas... Ele morreu por isso, mano. Eu não sabia que tinha gente ali. Olha que tranquilidade. Ó, ele já tá carregando. Metade do tempo já. Vou pegar uma próxima torreta. Peguei aqui no rapaz. Vou pegar o flanco aqui, será, mano? Porque os caras pegaram aqui rapidinho esse setor. Vários rapazes, velho, mano. Valeu aí, mano. E assim, aqui tá basicamente cheio. 26 players. Tem uns botzinhos dentro do meu time contra o outro time, mas... É uma quantidade de bot que não vai atrapalhar. Quem me acertou? Olha aí, ó. A torreta marcou ele. Você viu? Ó, de novo, de novo. Torreta mata... Ah, é botzinho aquele. Mata o bot, torreta. Mano, só porque eu tô gravando aqui pra mostrar o quão... FDP, essa torreta aí, ela não tá matando ninguém. Tem uma partida aí que ela tá matando geral, mano. Matando everybody. Torreta tá lá ainda. Tem um mano ali e a torreta não tá fazendo nada. Peraí, deixa eu avançar um pouco mais, ó. Tem cara ali, ó. Mano, marcou o cara no ar, velho. Olha lá, olha lá ele, marcadinho. Peraí, deixa eu vir pra cá. Marcadinho, rapaz. Será que mataram ele? Torreta já não tem mais visão, né, daquela área. Aqui, ó. Torreta, acerta esse cara aí. Não precisa, não. Precisa, não. Precisa, não. Porque já tamo tranquilas. Daí tu pode acertar, mano. A torreta já tá sacaneando, velho. A mira desse jogo não vai pra baixo. Ah, a torreta já foi explodida. Que pena. Vou botar outra. Mandar uma bem pra cá, ó. Mais pra esse lado dessa vez. Se bem que eles pegaram aquela ali. Se eu botasse ali, dava tempo de matar esse cara. Opa, aqui é um lugar interessante. Torreta aí, rapaziada. Os teammates vão camperando. Torreta só fazendo movimento ali. Eu rusho e minha torreta campera. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Só que tá tendo pouco movimento por aqui dessa vez. Tem gente aqui, ó. Ainda mostrou através da parede. Você viu o jogo bugado, mano? Assim, bugou pra mim. Tá valendo. Tô feliz, mano. Que bom que bugou, né? Eu ia morrer pra esse cara aí. Peraí, ó. Ah, é um carrinho. Não vai dar pra fazer nada. Se bem que ele parou ali. Peraí, vou tentar pegar ele. Calma lá, calma lá. Eu acho que uma só, né? Uma só, não. Vão ser umas duas pra detonar ele. Umas duas C4. O teammate já tá fazendo o trabalho aqui já. Ixi, aí ferrou. Calma, parceiro. Calma. Tô contigo aqui. Movimento. Tem inimigo aqui? Tinha, mas não tem mais. Movimento. Ó, pegou o bagulho ali. Ixi, esse é perigoso demais, mano. Esse é perigoso. E aqui eu saio na frente dele de novo. Não, preciso encontrar aqui o movimento do inimigo, mano. Que até agora não encontrei de novo. Tava frenético pra caramba. Isso, isso. Chama atenção, rapaziada. Chama atenção. Call attention, rapaz. Call attention. Que nós pegamos aquela aqui maravilhosa. Que nós pegamos aqui maravilhosa. Eu queria botar uma torreta aqui, ó. Em direção pra B, lá. Não vai pegar lá na distância, mas... Quem tiver vindo assim... Ó, botou a torreta aí. Caraca, olha isso. Olha o bugzão da mira. Você viu? Vou ajudar a detonar essa torreta. Não deu tempo. Assim, o time me detonou, né? Mas... Bom, aqui estou. Ixi, vamos morrer. Vamos morrer. Manda uma que eu mando outra. Boa. É isso. É isso ainda não. Agora sim, ó. Pô, tem medo que tinha mandado uma bomba no bicho ali. Não tirou nada de vida. Está tancando, né? Chega aqui, meu bom. E o M.I. Ih, ele vazou. Vai lá, vai lá. Pega essa granuto. Rapaz, mano. Calma, deixa eu mandar a torreta aqui, ó. Torreta estratégica. Ó, já avistou alguém a torreta. Aquele ali. Mata ele. Assim, eu acho que fica só pra mim. O avistamento. Talvez fique exportado de outra forma pro time, mas... Olhando através da parede é só pra mim. Ué. Está mostrando justamente aquele cara. Ih, esmata ele, torreta. Mata ele. Ó, marcou mais um. Eu estou receoso com outro cara. Tinha um mano que entrou aqui. Não sei sepou onde ele foi. Ó, caralho. Tá, não. Ó, mais um ali. A torreta marcou. Aquele é um carro? Marcou um bolt, mano. Marcou o bolt. Então, aqui, ó. Não vai pegar, não. Tomar cuidado, ó. Porque tem um helicóptero e tem um tanque também chegando. Vai ser doido, hein. Vai ser doido. Ó, expotou mais dois. Ah, aquele ali, ó. Achei que estava através da parede, mano. Mata ele, torreta. Boa. Matei só por causa da torreta. Ó, a galera chegando em peso aqui. Ah, então tu vai vir aqui voandinho. Ah, meu irmão. Aí tu tá brincando, né? Quem fez essa porta quebrada aí? Meu irmão, travou o movimento, cara. Eu morri, mas a torreta tá ativa. Só avistando, só expotando a galera pro time lá. É uma pena que eu... Pô, eu tava tentando nascer ali rapidinho antes que os caras tomassem. Mas o bagulho não tava movimentando, mano. Pra mim escolher nascer lá. Ah, os caras pegaram assim lá. Piscou alguém aqui agora. Mas esse jogo é bugado, né? Mostra que tem inimigo, mas não tem. Mas o sniperzão lá tá frenético. Bora, movimentar, movimentar. Ó, tô vendo o cara ali. Esse aqui dá pra pegar, talvez. Dependendo da arma que ele tiver. Vou conseguir. Tava com a plaqueta lá, mas deu pra pegar. La plaquetita. Pera aí, deixa eu... Deixa eu me mand... Não, vou mandar aqui mais pra cima, ó. Pera. Aqui, ó. Estratégico. Sobe, mano. Depois dessa atualização, ó. Essa atualização que arrumou um monte de bug. Tá mais bugado pra subir nas coisas. Nas escadas e tudo mais. Ah, então tu tá ligeiro. Dá pra subir aqui? Dá. Manda a torreta. Ó o tanque lá. Vixe, o tanque vai detonar minha torreta. Não, 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 não. Não, não. Calma aí. Não faça isso, não. Tava só posicionando a torreta ali. Tentar fazer ela pegar uma skill pra gente. Vixe, aqui não dá não, mano. Aqui tá tenebroso. Movimento. Essa torreta aí é qual? É do teammate. Essa que tava pitando. A minha não deu muito certo. Achei ter botado num posicionamento bom, mas... Né. Ó mais um aqui. Olha, triple. Triple kill de escaragá, mano. Triple kill de escaragá. Ih, vazei. Quer chegar aqui? No close? No close? Acho que tem alguém por aqui, mano. É, o cara não veio atrás não. Mas tem alguém por aqui. E a escaragá tem o lança-granada também. Eu mostrei, né? Mas não acertei ninguém. Lança-granada, se acertar é direct... Se acertar direct impact é hit kill. Ah, fica de boa aí com essas granadinhas fuleira. Respeita granuto. Respeita granuto. Foi o teammate que morreu ali? Pera, ó. Manda pra cá. Mandei ali mesmo porque eu tô escutando o passo. Eu não sabia da onde. Eu não sabia da onde. Ai, eu morri das costas ainda. Foi isso? Mas a torreta marcou aquele cara. Agora aquela musiquinha pra finalizar. Olha que música clássica aí, ó. Ó. Você viu que música clássica? Lembra aí das músicas dos outros Battlefields? A música de finalização de partilha. Lembrou? Então, essa daqui é a desse jogo, mano. Épica, né? Bom, tive que nascer lá no início. Ali da base, basicamente. Mas até chegar na trocação. Até chegar na ação de novo. A partida vai acabar. Não vai dar tempo de fazer mais nada. Mas enfim, rapaziada. Espera aí que vocês tenham curtido. Ficamos aqui 24 barra 8. Partidinha jogando de Skaragá. Skaragá não é nada competitivo. Uma das armas mais meme desse jogo aqui. Mas joguei pra diferenciar. Porque o esquema maior era mostrar esse boneco. Completamente renderizado. Vocês viram ali que beleza? Rapaziada, obrigado pela presença. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui.